O que é aquilo que nós pretendemos que possa vir a ser um cheiro das atmosferas que nós queremos criar para todo este espaço. Espaço este que é a grande sala de estar da cidade de Espinho. E a partir ao pátio? Continuamos com o processo. Pátio vai a falar despacio e toda a gente vai entender. Verdad? Espero. Espero, claro, não há problema. Buenas noches. Gracias por esta introdução a o Ila Cerda. Sinto a falar em castellano. Então, tentarei facerlo despacio, pero forte e intensa. Muitos amigos que tenho em Portugal. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante uma coisa. Que é que subrayar. Eu fiz a plaza de Murdeos, a plaza mais importante seguramente de Madrid, outros espacios públicos. E tenho a experiência de que, da mesma maneira que a arquitectura son objetos onde a gente tem uma opinião mais ou menos fundada ou mais ou menos interessante, mas preocupa relativamente, cando falamos do espaço público, cando falamos do elemento que estrutura a cidade, o elemento que todo o mundo considera seu, ou realmente as sensibilidades, as preocupações, as opiniões, começam a ser muito importantes. A mí me parece que o fato de que estemos aqui explicando o projeto me parece muito significativo. É a dizer, desde o primeiro momento, falando com o Ayuntamento, pensamos que era extraordinariamente importante o que fizemos esta explicación. Por que? Aventualmente a gente se acabe a memoria como pensam imediatamente que o que eles han conhecido nos últimos 20 ou 30 anos é o permanente. A realidade é que temos visto uma evolução extraordinária deste lugar e me parece muito importante o que tengamos esta primeira apresentación para ir abundando, para ir explicando todo o que é realmente os cambios que se avecinam. Recordo que em todos os espacios públicos que eu faço, houve sempre uma opinião, uma preocupação, incluso uma reticência, para o novo. Isto forma parte, digamos, da preocupação legítima e razonável dos cidadãos. Agora, eu acho que no caso de Espiño, se nós perguntáramos aos cidadãos, neste momento, qual é a sensação que têm respecto a este espaço, eu acho que é muito fácil entender a definição e é muito fácil, seguramente, entender que eles pensam que é um espaço de entrada demasiado grande. É um espaço que dificilmente hoje podemos chamar de espaço público. É um espaço público, na medida que a sua titularidade é pública. Mas não é um espaço que se pode estar confortablemente. É demasiado grande. Volvendo à metáfora da casa, do quarto de estar da casa, pois a verdade é que o quarto de estar é fundamentalmente um lugar onde se pode estar. Um lugar que representa fundamentalmente a dimensão pública da casa. Logo, cada um tem a sua habitação e as suas preocupações individuales. Mas o quarto de estar é aí onde os distintos habitantes da casa se ven obrigados a chegar a pactos. Um quer ver a televisão, o outro quer ler, a vezes se utiliza para comer. Portanto, se trata de um espaço complexo, pero em que se poden fazer todas essas actividades e se poden fazer bem. Por quê? Porque é um espaço identitário. É um espaço que responde a uma voluntade de esa família que se uniu. Não passa aqui, neste lugar. Eu lembro que a primeira vez que o visitou me quedou assustado porque é demasiado grande. O cidadão não pode encontrar o seu lugar. É verdade que há bancos, é verdade que há jogos para meninos, é verdade que há zonas verdes, mas todas essas coisas estão desarticuladas. É um passeio marítimo, e estamos falando, portanto, de uma relação entre este lugar e este outro lugar, que é este passeio marítimo. De tal maneira que a gente pudesse chegar a identificar este conjunto como líquido.